Então gente, vamos fazer hoje um vaso e desenformar ele na mesma hora para secar Então a massa, a gente fez a massa e ele não gravou Aí então deu errado Então olha só, a massa é isopor, triturado, cimento e areia A mesma quantidade de isopor e areia Então vamos começar É assim, você pega o vaso Qualquer vaso, vasilha, pele e vasilha, papel e suja aqui Depois eu vou mostrar como ficou Então vamos lá, minha filha está me ajudando hoje Aqui, botamos o saco, abri o saco, coloquei o saco aqui dentro até no fundo do vaso Aí você pega a massa, bota a massa aqui dentro Botou, soca Soca bastante Aí depois você vem pegando uns punhados e vem subindo a tua massa E vem subindo Aqui assim Aí vai ajeitando Gente, desculpa o barulho da mesa Que foi eu que fiz Essa mesa Fiquei esperando Mas aí meu marido não fez Então eu meti as caras e fiz Aí esse barulhinho chato Mas eu já acostumei Mas não esquenta não Assim Aí vai Trazendo a massa Porque eu já fiz bastante Então não gravou E aí no caso já Tive que fazer mais um pocado de massa Pra gravar o vídeo pra vocês Então eu vou só terminar aqui de preencher E já volto já com vocês Então Assim já tá terminado aqui Vou abrir um acabamentinho aqui mais ou menos Aí você vai dando o acabamento na lateral Subindo Aí você faz com o dedo mesmo O buraco do fundo Você faz lá O buraco Assim dá pra ver melhor Viu? Aí então Agora o que você vai fazer Você vai pegar o cimento Cimento E vai vir aqui com a peneirinha de cozinha E dá uma peneirada Pra ele não ceder Pra ele não escorregar Por causa do plástico Aí você vai ver Por que Pra ele não ceder Tá Deu a peneirada Aí você vem com areia 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 lavada Areia Qualquer areia Essa areia não tá peneirada Mas pode ser peneirada também Então você vem aqui E coloca E dá uma socada Soca Bastante Pra compactar Depois você vem Colocando mais areia Dá uma socada Até a borda Aí você soca Bastante Bota mais De preferência Gente Areia Sem tá Úmida Tá Porque Senão vai desandar Aqui a sua massa Tem que ser Areia natural Por isso que eu peguei Areia sem Tá peneirada Porque a minha Maioria da minha areia Peneirada Já tá úmida Eu faço trabalhos Na areia Então Tá meio úmida Então já Já tá ali Você vem com O saco Fiz assim Gente Porque eu faço Bastante Porque o negócio É vender A gente fazer E vender Então É rápido Batendo Pra compactar Você compacta Opa O português Compacta Direitinho Aí vai ficar Assim Bem compactado Viu Então você coloca Bastante Eu peguei Um piso Coloquei Um plástico Mas tipo assim Eu já fiz um trabalho Aqui Já sujou Mas é bom Porque não Não vai grudar Se você colocar direto Corre o risco Daquela massa ali Grudar na sua Na sua Laje Lajota O piso Assim Você pega E dá uma virada Coloca aqui Ah Marília Como que eu vou fazer agora Tipo Você vai pegar Pera aí Você vai pegar Pra sair teu vaso Certinho Você vai Você tá vendo Tá tudo compactado Você consegue ver O fundo Do plástico Aqui ó Te mostrando Que tá Tranquilo Aí você vai pegar Aqui E vai fazer assim Em vez de você fazer assim Não Você vai fazer assim Vai puxando Ó Puxa Um lado e o outro Junto Ó O vaso subiu Subiu Então você tira teu vaso E você vem Puxa o plástico Devagar E o vaso Tá aqui Ele tá pronto O que você vai fazer Botar ele pra secar Eu já tenho aqui um Pra desenformar Pra vocês Eu uso também Eu uso também Essas É Tampa de Massa corrida Aqui Eu fiz o mesmo procedimento E ele já tá seco Ó Já tá seco Então vamos tirar a areia Né? Porque aqui dentro Tem areia Então vamos lá Epa Acho que saiu a areia toda já Epa Saiu Viu? É por isso que o interessante Legal é A areia tá seca Porque Você não vai ter muito trabalho De tirar Ó O vaso praticamente Saiu limpo E ele Tá Certinho Mas aí no caso Se ficar alguma rebaba Que que esse vai ficar Você vai vir Vou botar aqui Essa areia Você vai botar o teu vaso assim E vai pegar Uma paquinha de serra Uma serrinha E você vai vir aqui assim Fazendo assim ó Porque aí a rebarba Ó Vai saindo E não vai danificar o teu vaso Porque aqui também já tá tudo sujo Porque Eu já fiz bastante vaso hoje Vocês fazem assim E tipo Se vocês verem necessidade De tirar Essa Esses Brachaduras Vocês pegam O cimento Faz um mingauzinho Quer ver? Pega aqui O cimento Coloca um pouco De cimento Não precisa ser muito não Pega um pouco de cimento Da quantidade E do tamanho do vaso Que vocês tem aí Bota um pouco de água Pega o pincel Aqui ó Acho que precisa de mais um pouquinho De cimento Não pode ficar muito aguado Aí você vai pegar E vai pincelar o seu vaso Tipo Você pode começar daqui de cima Pra ele Ficar Com pouca rachadura Mas não é rachadura É a forma É a forma do vaso E o prástico Que deu esse formato No seu vaso Entendeu? Não é rachadura Portanto que ele Tá bem Compacto E aí no caso Você passa uma de mão Aí viu que Não saiu Você vai passar Outra de mão E vai sumindo Sucessivamente Aí o que eu vou fazer Marília serve fazer Menores Tipo menor Vasos menores Sim Serve pra fazer Um vaso menor E vaso maior Qualquer tamanho Depende do prástico Que você vai usar Então esse daqui Também serve pra fazer Vamos lá É Atei essa sacola Mas vou colocar Aqui dentro O vasinho O restinho De massa Que eu tenho aqui Vou botar Aqui dentro Vou compactar Compactou Aí vem aqui Ó E o plástico Na verdade Ele te ajuda Por quê? Porque Ele O cimento Já dá uma agarrada Porque se fosse No vaso Ia ficar escorregando Aí dependendo Ia ficar Toda a hora escurrando E aqui no rio O tempo já é quente Aí então Já ajuda Pra massa Secar Dar uma secada Aí o que você vai fazer? No mesmo procedimento Vai ter que Subir Até a borda Não esquenta Não esquenta com Essa borda aqui Porque vocês viram Que isso já sai Por causa da areia Já sai Compactado Né? Aí vocês pegam O cimento Dá uma peneirada Dá uma peneiradinha Com a areia Eu esqueci de fazer o buraco Eu esqueci de fazer o buraco Mas dá pra Quando eu virar Dá pra mim fazer o buraco Você compacta Eu tenho Eu tenho esse negócio De ketchup Aí eu coloco Aqui ó Porque esse vaso É pequeno Então não tem como Eu fazer Ele do jeito do outro Então eu vou apertando O máximo que eu posso E vai botando areia E vai compactando Ih, tá começando a chover Que delícia É o calor 1040 graus Não estamos no verão Mas é primavera ainda Mas parece Que já entrou o verão Aqui no Rio pra gente Você vem com um plástico Um plástico De papel plástico Né? Na verdade Aí no caso Você vem aqui Dá uma virada Aí ó Esse aqui já soltou Aí ele já saiu Perfeitamente Não precisa nem ajeitar agora Porque eu vou ajeitar ele Quando ele secar E aí coloca ele pra Secar E depois Esses aqui eu já fiz Ontem Já secou E ó Já passei já A coisa Mas aí passei E ainda vou passar Outra de mão Esse daqui ó Ainda não passei Acabei de Desenformar Então é isso gente Um abraço Ah não esquece Deixa seu like Dá uma curtida E se inscreva no canal Pra me ajudar Obrigadão Fui